No momento de crescimento da economia, o que acontece com os investimentos nesse cenário? No momento de crescimento, as ações sobem. Por que as ações sobem? As ações sobem porque ações são partes de empresas. Então, se as empresas estão faturando mais, muito provável que aquelas boas empresas vão estar lucrando mais. Se elas estão lucrando mais, elas valem mais. Faz sentido o preço das ações subirem. No momento em que tem um crescimento da economia, os fundos imobiliários sobem. Os fundos imobiliários sobem. Por que? Porque as empresas estão cada vez construindo mais, estão alugando mais prédios, mais escritórios, mais galpões para estocarem os seus produtos em depósitos. Então, tem uma procura maior por imóveis. O que isso se valoriza? O que se desvaloriza, por exemplo? O dólar é um investimento que se desvaloriza. Via de regra, quando tem um grande crescimento da economia, se tu for olhar em todos os momentos da história, é um investimento que se desvaloriza. Por que? Porque os investidores estrangeiros, eles olham, opa, o Brasil está devendo em popa. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou investir em algumas ações brasileiras. E aí, o que eles fazem? Eles pegam o dólar que eles têm, investindo em qualquer lugar do mundo, ou em qualquer lugar que eles estiverem, e entram com dólares na nossa economia aqui no Brasil. Entrando com dólares aqui no Brasil, o dólar ele fica mais fácil de ser encontrado, fica menos escasso. Aquilo que é menos escasso, vale menos. Tudo aquilo que é mais escasso, por que o ouro vale tanto? Por que a bolsa Chanel, que só tem 5 no mundo todo, vale milhares, sei lá, dezenas, centenas de milhares de dólares? Porque só tem 5, é escasso. Por que modelos de carro, que são super escassos, valem tanto? Não faz sentido. Só que, é por ser escasso, com o dólar é exatamente a mesma coisa. Se está entrando dólares na nossa economia, o dólar cai. Então, nos momentos de crescimento, o dólar cai. Se tem um momento de tranquilidade na economia internacional, no mundo todo, o que acontece? O ouro também é um investimento que cai. Agora, quando vem o momento de crise? Aí é o contrário. Quando vem o momento de crise, as empresas estão faturando menos, estão enxugando, talvez, muito provavelmente, estão lucrando menos. Então, os preços delas caem. As empresas começam a deixar de alugar vários imóveis, porque elas não precisam mais de tanta produção. Então, elas deixam de alugar vários imóveis, vários depósitos para estoque, diminui o estoque. Então, o que acontece? Os imóveis caem de preço. O que acontece com o dólar? Os investidores estrangeiros não são boos. Eles têm, mais ou menos, 50% do dinheiro que é investido aqui no nosso país, nas ações, não é de investidor brasileiro, é de investidor estrangeiro. Então, eles olham assim, ó, meu Deus, o Brasil tentando em crise, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu dinheiro de lá. Eles vendem ações, com isso as ações caem, tiram dólares do nosso país, com isso o dólar sobe. Então, essa dinâmica é respeitada. Quando tem um momento de crise internacional, por exemplo, guerra comercial entre Estados Unidos e China, 2018, 2019, o ouro subiu. 2020, pandemia, o ouro sobe, porque é um momento de crise internacional, é um pânico internacional. Então, cada investimento, ele vai ser melhor num momento, ou melhor no outro.